E aí, tudo tranquilo? Me chamo Vinícius Cardoso, sou o idealizador do canal e hoje eu vou te explicar sobre portabilidade de conta salário para o Mercado Pago e vou te explicar também passo a passo como vai fazer a solicitação através do teu aplicativo do Mercado Pago. Primeiro, portabilidade da conta salário. Tens uma conta salário, eu já vou te explicar o que é conta salário porque existe um detalhe importante. A conta salário é uma conta que a empresa pede através de uma carta e essa carta tu leva para o banco e o banco vai abrir uma conta vinculada ao CNPJ da empresa para ti. Por que eles fazem isso? Por que as empresas solicitam conta salários? Na hora de fazer um pagamento por demanda com muitos funcionários, as empresas preferem ter a lista de todos os nomes dos funcionários e colocando o valor ali. Tu imagina que cada funcionário tivesse uma conta diferente de cada banco, a dificuldade que seria para essa empresa para fazer a folha de pagamento. Então, isso foi um produto que inventaram, o banco trouxe para melhorar a vida das empresas. Então, quando a empresa solicita assim, ah, fulano, tu vai lá e abre uma conta no Itaú, aqui está a carta, tu vai lá, abre a conta no Itaú, tu vai abrir uma conta salário. Aí, a conta salário, por lei, é uma conta que não tem tarifa, não tem nada, tu não consegue nem fazer PIX. A única coisa que você consegue fazer com a sua conta salário é receber o teu salário, pagamento de boleto, transferência e saque. É só isso. Não tem tarifa nenhuma. Vinícius, mas eu tenho uma conta salário e ela tem tarifa. Provavelmente, quando tu abriu a conta, o atendente te ofertou uma conta corrente, tu continua tendo essa conta salário. Só que, quando essa conta salário entra o dinheiro, automaticamente vai para tua conta e tu nem percebe. E tu tens uma conta corrente e uma conta salário. Porque a conta salário, ela não pode ser transferida, ela não pode ser cancelada nem nada. E também, o banco é obrigado a abrir essa conta para ti. Então, depois que eu resumi um pouco sobre a conta salário, o que tu vai fazer sobre o mercado pago? Tu vai solicitar, através do aplicativo, que o mercado pago vá ter esse banco, que tu abriu a conta salário, e peça todos os meses para ele te transferir o dinheiro. Tu faz isso uma única vez, através do aplicativo do mercado pago. Depois, todos os meses, o banco tem a responsabilidade de encaminhar o dinheiro para ti. Quanto tempo demora esse trâmite de ter a conta salário e fazer a portabilidade? No site aqui do mercado pago, ele te diz que a aprovação demora 10 dias. Mas, assim, eu já te digo, 10 dias é o determinado do Banco Central. Mas, até que seja aprovado, depende de se tu já recebeu teu salário, demora aí, mais ou menos, uns 30, 40 dias para se realmente o dinheiro entrar. Então, de repente, no primeiro mês, tu não vai receber o teu salário normal na tua conta. Do mercado pago, mas no próximo pagamento já vai ter entrado. Então, volto a te dizer, quando tu faz a portabilidade, se não foi para o mercado pago o dinheiro ainda, está lá na tua conta antiga. É só tu olhar que o teu salário vai estar lá. Para fazer a portabilidade, o que tu precisa? Cada aplicativo, mas é sempre o CNPJ na empresa, o banco destino que tu recebe esse salário. Aí, o que acontece? O mercado pago vai e vamos supor que tu tens uma conta salária no Bradesco. Ele vai lá no Bradesco e fala assim, Ô, Bradesco, olha só, o fulano de tal que tem esse CNPJ com salário, está te pedindo que tu transfira para mim esse salário dele. Beleza? Beleza, ok. Então, a partir de agora é sempre assim. Tá, Vinícius, depois que eu faço a portabilidade, tem como cancelar? Sim, cancelar. Tu vai solicitar no teu banco de origem ou outro banco para fazer a portabilidade. Ah, eu não quero mais o mercado pago, quero outro banco. Aí, tu pede portabilidade. Só pedindo portabilidade que o Bradesco... Tá, mas a portabilidade tu tem que pedir para o mercado pago ou para a conta origem? Sempre para a conta origem. A conta origem é que manda o dinheiro. Por mais que tu tenha feito outra portabilidade, sempre tem que pedir. Se tu queres, se tu tem a portabilidade da Nubank e tu quer trazer para o mercado pago, tu vai pedir para a origem nunca para a Nubank. Entendeu? Então, agora que eu já expliquei um pouco, vou te mostrar através do meu aplicativo como a gente vai fazer isso. Um passo a passo muito simples de seguir. Pessoal, para trazer a portabilidade, por mais que seja difícil de achar no aplicativo, é bem simples. Está vendo aquele maisinho, ver mais? A gente vai clicar ali e agora nós vamos lá para baixo. Última opção, seu dinheiro. Cripto, investir, reserva e portabilidade de salário. Bem aqui nós vamos clicar. Agora ele diz aqui, traga o seu salário para o mercado pago. O que vai aumentar? Vai te dar um CDB 110% a mais do rendimento. Frete grátis em milhões de produtos do mercado livre. Dois sacos grátis por mês com QR Code. 30% de desconto do seu seguro de vida. E mais benefícios de detenimento. Aqui está tudo bem simples. Eu vou apertar continuar. Para continuar, você vai precisar desses dados. CNPJ da empresa e o nome do banco. Vamos lá. Eu vou apertar continuar. E agora vai pedir o CNPJ. Eu vou colocar aqui qualquer CNPJ. Só para a gente conseguir fazer a ativação. Ele sempre vai conferir o CNPJ. Se tiver o check, está ok. E se tiver um X, que o CNPJ está errado. Esse CNPJ eu sei, eu conheço. É ativo. Mas se tu colocar um CNPJ aqui que não está correto, vai aparecer o X e tu não vai conseguir prosseguir. Vai continuar. Ele vai dizer o nome da razão social, que era a minha mesmo. E agora tu vai escolher qual é o banco origem. O banco que a empresa te pediu para abrir a conta salário. Ah, Vinícius, foi no Banco do Brasil. Ah, beleza. Banco do Brasil. Tranquilo. Agora eu vou enviar o pedido. Ó. Valide essa sua conta. A que agora está pedindo para me validar a minha conta. Deixa eu validar por SMS. Para validar a conta do Mercado Pago. Se tu não tem, já está vendo aí. Eu uso muito pouco essa conta. Então por isso que está me pedindo, solicitando. Agora eu coloco aqui o número. E vou validar. Ó. Confira os seus dados. Ó. Agora está. Ó. O pedido foi recebido. Em análise. Seu banco está analisando o pedido. Resposta em até 10 dias úteis. Resposta do quê? Se foi feito ou não a efetivação da portabilidade. Se deu tudo ok, tu vai ficar tranquilo. Tu vai esperar tudo funcionar. Aí tu fica aguardando o dinheiro entrar na tua conta. Se o dinheiro não entrar na tua conta, no outro mês vai entrar. Vinícius, 60 dias e nada. Aí tem problema. Solicita novamente a portabilidade. Ou vai no banco de origem e verifica o porquê que a portabilidade não foi feita. Qual foi o problema. Mas é só isso que eu preciso te envolver. Tu não precisa ir em banco. Não precisa fazer nada. O dinheiro é automaticamente transferido de um banco para o outro. Tu não faz nada. Porque a portabilidade da determinação do Banco Central é livre. Qualquer pessoa faz. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, eu só vou te pedir uma pequena gentileza. Deixa teu likezinho, se inscreve no nosso canal. Não vai te custar nada, mas para nós atualizo é fundamental. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.